No quarto dia de conflito, Israel lança um novo ataque contra a faixa de Gaza e eleva ainda mais a tensão na região. A ofensiva é mais uma resposta à ação surpresa do Hamas, que disparou mais de 5 mil foguetes no fim de semana e invadiu o território israelense por terra, ar e mar. Até agora, o conflito que começou no último sábado deixou quase 1.600 mortos, 900 do lado de Israel e cerca de 700 do lado palestino. Entre as vítimas está o brasileiro Hanani Glazer, ou Glazer, que participava da festa rave perto da faixa de Gaza e chegou a se esconder em um abrigo. Lembra que ontem nós conversávamos com o Rafael Zimmermann? Ele contava pra gente que foi a essa festa com outras duas pessoas, a Rafa e esse outro rapaz que foi infelizmente encontrado morto. Essa morte foi confirmada por parentes e amigos, o corpo teria sido reconhecido pelo pai. O Itamaraty ainda não se pronunciou sobre esse caso, ele estava entre os três brasileiros desaparecidos desde a ação do último sábado. O Lucas Belotti está por aqui pra trazer mais informações, diga Lucas. A gente conversou mais uma vez nessa manhã, Carla, com o Rafael Zimmermann, que esteve aqui na Band News FM ontem por volta desse horário. Ele disse que está devastado, recebeu a notícia da morte do amigo Hanani Glazer. Tinha 23 anos, como você disse, era um dos brasileiros que estava nessa festa rave, que acontecia a cerca de 5 quilômetros da faixa de Gaza, território palestino, quando os terroristas do Hamas avançaram e acabaram atacando com bombas e até tiros os participantes dessa festa. O Rafael contava, inclusive, que se escondeu junto dos amigos, a Rafaela, a namorada da vítima do Hanani, e também o Hanani em um bunker que estava ali próximo, junto de outras pessoas também. Muita gente conseguiu se proteger nesse local. No entanto, na hora de sair, quando policiais israelenses chegaram para retirar essas pessoas que estavam protegidas, o Hanani não deixou o bunker junto com o Rafael Zimmermann e a Rafaela, a namorada da vítima. Desde então, ele estava desaparecido e agora, infelizmente, é a primeira vítima brasileira confirmada no confronto envolvendo Israel e Hamas no Oriente Médio. A gente segue acompanhando, não temos uma resposta do Itamaraty, uma confirmação sobre a morte desse menino. A própria tia dele conversou ontem com outros veículos também, confirmando, infelizmente, o primeiro óbito de um brasileiro no confronto que acontece no Oriente Médio. E ontem, depois da fala do Rafael Zimmermann, claro que a gente torceu demais, né? Porque ele dizia, eu não sei o que aconteceu com ele, a gente se perdeu e eu torço para que ele esteja bem. E, infelizmente, o corpo do Hanani foi encontrado. Obrigada, Lucas. Vale. A gente vai seguir acompanhando, é claro, a família, o que dizem os familiares, né? O Hanani nasceu em Porto Alegre, trabalhou antes como editor de vídeos, design de propagandas animadas, estava trabalhando em Israel como entregador, mas havia terminado muito recentemente o tempo de serviço militar. Serviu em Israel, né? Aliás, há várias imagens dele com todo o uniforme nesse trabalho ali no serviço militar israelense. na página dele no Instagram. Ontem, o Hamas prometeu executar um refém israelense a cada ataque lançado por Israel contra a faixa de Gaza, sem aviso prévio. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, por sua vez, disse que fará de tudo para libertar as pessoas mantidas em cativeiro pelo grupo extremista. Mais cedo, o exército de Israel afirmou ter encontrado 1.500 corpos de integrantes do Hamas dentro do país. A gente tem mais informações agora com você, Arthur Coelho. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Esse confronto entre Israel e os extremistas do Hamas entrou no quarto dia em meio a vários ataques durante a madrugada e também a manhã de hoje. Mais de 200 locais ligados ao grupo terrorista foram bombardeados. Entre os alvos estão algumas estruturas que eram usadas para funções operacionais, para guardar armamento e também alguns hospitais foram atingidos, infelizmente. Houve um pedido, inclusive, da OMS para a criação de um corredor humanitário na região da faixa de Gaza para atender as pessoas que estão feridas. Enquanto isso, a região do conflito recebe a todo momento o reforço de militares. A força aérea transportou dezenas de soldados regulares e também da reserva de toda a Europa para Israel. Já passa de 1.600, próximo de 1.700 o número de mortos oficialmente. Esse número pode mudar drasticamente, caso seja confirmada a informação desses 1.500 integrantes, como você falou, do Hamas, que foram encontrados no território israelense. A notícia, segundo a imprensa local, foi divulgada por um porta-voz das forças militares israelenses em meio a esse conflito. Também há um número de três jornalistas palestinos que morreram. A informação foi divulgada pela ONG Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Outros três jornalistas, um está desaparecido e outros dois estão feridos. Ainda não houve um acordo para soltar os reféns israelenses que estão sob o poder do Hamas. São pelo menos 150, uma lista com nomes dos mortos e também dos sequestrados. Assim como as nacionalidades, vai ser divulgada pelos próximos dias. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Lior Hayat, disse que o objetivo do país, além de resgatar os sequestrados, é também impedir um novo ataque do Hamas no futuro. Essa não era uma guerra curta. Isso não tem nada a ver com outras operações militares que fizemos no ano passado. Essa será uma longa guerra contra o terrorismo e posso garantir, nós vamos vencer essa guerra. Israel deixou a faixa de Gaza 18 anos atrás e não temos intenção de voltar. Mas nós não vamos permitir que essa realidade continue. Mais de 180 mil pessoas estão desabrigadas ou tiveram que abandonar os lares na faixa de Gaza. Bom, a faixa de Gaza está completamente cercada pelo exército de Israel, que nesse momento controla todas as fronteiras. Aliás, sempre controlou, né? A Gaza é um pequenino território, mais ou menos o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, onde moram 2,3 milhões de pessoas. E nesse instante ninguém passa pela fronteira, não está descartada uma incursão terrestre. Os bombardeios são frequentes, prédios desabam, outros estão em vias de. Não há energia elétrica, não há fornecimento de combustível, água, comida, remédios. O que é extremamente preocupante para uma população em que 80% das pessoas dependem de ajuda humanitária. É uma região bastante pobre. E embora seja controlada pelo Hamas, Israel detém o controle total não só agora, mas no dia a dia de todas as suas fronteiras e do seu espaço aéreo. Então a região está completamente isolada agora, mas por enquanto não há uma incursão terrestre. Na Europa, em declaração conjunta, os principais líderes voltaram a condenar os ataques do Hamas e expressaram apoio firme e unido a Israel. Informações agora de Londres com o nosso Felipe Killing. Líderes europeus se reúnem hoje em caráter de emergência para debater a crise em Israel e coordenar as ações do bloco. Ontem foi levantada a possibilidade de congelar a ajuda financeira que o bloco europeu oferece à Palestina. Cerca de 700 milhões de euros estariam congelados, mas há uma divergência no bloco, porque alguns países entendem que essa atitude iria punir civis, pessoas inocentes que têm uma vida muito difícil na Palestina. Ontem o governo britânico realizou uma reunião de emergência e afirmou que está à disposição de Israel para ajudar no que for necessário. Uma grande preocupação da comunidade internacional é que essa guerra possa se expandir a outros países da região. O Hezbollah, que atua a partir do Líbano, fez alguns ataques pontuais e pode ser uma nova frente de guerra que se abre. Então existe todo um esforço para que isso não desestabilize o Oriente Médio com consequências profundas para o mundo. Mais da Europa com a nossa correspondente Sônia Blota de Gaçônia. O governo francês reforçou o efetivo de policiais e agentes de segurança em escolas, em sinagogas e também em monumentos em homenagem às vítimas do Holocausto. Homenagens por aqui não faltam como a Torre Eiffel, iluminada de azul e branco da bandeira de Israel. A União Europeia acompanha com atenção todos os momentos desse conflito, embora apoie incondicionalmente Israel. Nesse momento, segue uma grande e cuidadosa negociação para a libertação dos reféns. Por quê? Porque infelizmente o Hamas ameaça matar os sequestrados. Mulheres, crianças, homens que estão em cativeiro, incluindo uma idosa de 85 anos. São momentos dramáticos, vividos por famílias, que inclusive, conforme vocês estão acompanhando, pessoas que viram pelas redes sociais os sequestros de seus parentes e pessoas queridas. Eu volto com vocês. Obrigada, Sônia. E esse é um dos pontos que mais chamam a atenção nesse conflito, especialmente. Ontem nós falávamos sobre a particularidade dessa época, que é uma época em que a comunicação atinge quase todas as pessoas do planeta. Mesmo quem não tem energia elétrica na faixa de gás nesse momento, consegue eventualmente carregar um aparelho, vai até um ponto onde há sinal de internet. E essas pessoas também recebem informação. Você imagina o efeito que não pode ter assassinatos, como a gente via no Estado Islâmico, né? Assassinatos de vítimas de reféns que foram feitos nesses ataques em Israel, sendo mortos em frente às câmeras nas redes sociais. Na época do Estado Islâmico, nós tínhamos a tentativa de exibir essas imagens por emissoras de TV. Emissora de TV tem os seus limites, né? Ela não leva tudo ao ar. Enquanto que as redes sociais, a gente sabe como é que elas funcionam, né? Nas redes sociais não é bem assim. Então, não vai existir um filtro. É possível que as maiores atrocidades cheguem até parentes dessas vítimas. Então, é isso o que tem barrado, pelo menos por enquanto, uma ação mais contundente por parte de Israel. Vamos seguir ainda movimentando os nossos correspondentes, trazendo informações, desdobramentos. Agora falando dos Estados Unidos, aliado de Israel. Os Estados Unidos enviaram porta-aviões, além de caças, para a região do conflito. Eduardo Barão, direto de Nova Iorque, traz os detalhes. Fala aí, Barão. O maior navio de guerra do mundo, o porta-aviões americano, o Gerald Ford, está chegando na região estratégica do mar Mediterrâneo, próximo da área de conflito entre Israel e o Hamas. O Pentágono também mandou caças, que estão prontos para serem utilizadas a qualquer momento pelas forças de Israel. Aliado histórico do governo israelense, a Casa Branca, confirmou que pelo menos 11 americanos foram mortos dos ataques e outros acabaram sendo sequestrados na ação do Hamas. Os aviões já partiram aqui dos Estados Unidos para resgatar moradores no país. O governo israelense pediu mais munição para o governo americano. Antes do ataque, Joe Biden e Benjamin Netanyahu eram aliados distantes, principalmente pela crise no governo do primeiro-ministro de Israel, os protestos contra a reforma no poder judiciário. Mas, apesar das divergências políticas, agora os contatos entre os governos e as duas nações foram retomados com a guerra. Joe Biden voltou a falar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a expectativa para o anúncio de novos recursos financeiros, além dos cerca de 4 bilhões de dólares que já são repassados anualmente para o governo israelense. E ontem surgiu informação de que autoridades da inteligência do Egito informaram que fez alertas que essas autoridades fizeram alertas de que o Hamas estava planejando algo grande próximo a Gaza. Isso saiu, repito, de autoridades de inteligência do Egito, informando a agência de notícias Associated Press, alertando, portanto, que uma explosão da situação estaria chegando muito em breve e seria grande. Disse a autoridade aqui, mas eles, se referindo a Israel, subestimaram tais avisos. Entre tantas horas depois, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu negou as afirmações sobre supostos alertas que teriam vindo dez dias antes do ataque do último sábado. Na Ásia, a China voltou a defender um cessar-fogo e a criação de um Estado palestino. O Japão, por sua vez, condenou os ataques do Hamas e manifestou apoio a Israel. Temos informações de Pequim com Juliano Dipe. Olha, apesar de se declarar amigo dos dois lados, o governo da China disse que um passo fundamental para o restabelecimento da paz na faixa de Gaza é a criação do Estado da Palestina. A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, aqui em Pequim, pediu cessar-fogos imediato. Criticou os ataques do Hamas e disse que é preciso poupar a vida de civis. Ela foi questionada sobre o auxílio dos Estados Unidos a Israel com o envio de armas de fogo e, mais uma vez, disse que o que é preciso agora é buscar com urgência o fim do conflito através do diálogo. O governo do Japão também se manifestou, criticou os ataques do Hamas e prestou condolências a Israel. O mesmo caminho seguiu o governo da Coreia do Sul, pedindo também que os ataques cheguem ao fim. A Rússia defendeu também a criação do Estado da Palestina e disse que é preciso urgentemente acabar com os ataques tanto contra Israel quanto contra a Palestina. Já o governo da Ucrânia defendeu Israel, o direito de Israel se defender e prestou condolências ao governo de Israel. Eu volto trazendo os detalhes da Ásia durante a programação e também do governo ucraniano. Bom, por aqui a expectativa é que os primeiros voos com os brasileiros repatriados da região do conflito cheguem ao Brasil amanhã. Ontem, mais uma aeronave daquele modelo KC-30 decolou de Brasília com destino à Itália. Pelo menos 900 pessoas devem embarcar até sábado no aeroporto de Tel Aviv, em Israel. Outros 25 brasileiros estão na faixa de Gaza e o governo deve negociar com o Hamas para retirá-los da região. Para isso, o Ministério das Relações Exteriores estuda a buscar ajuda do Egito. O país faz fronteira com a faixa de Gaza. E a gente tem mais informações agora ao vivo, direto de Brasília, com o João Pedro Melo, que vai trazer as informações enquanto a gente exibe, pelo menos pela live aqui pelo YouTube, quem acompanha com imagens, vê esse avião enorme, né? Essa aeronave aí, modelo KC-30, que saiu de Brasília com destino de Gamedane. Porém, os aviões fretados pelo governo brasileiro não serão suficientes, por enquanto, para trazer todos os brasileiros que precisam deixar a região. A recomendação do Itamaraty, o João Pedro vai ter mais detalhes, é que as pessoas que eventualmente têm passagens, usem essa passagem, porque o aeroporto Ben Gurion, de Tel Aviv, segue, obviamente, com restrições, mas funcionando. Bom dia, JP. Oi, Carlinha. Bom dia a você, ao Megalha, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, esses primeiros voos com brasileiros resgatados da região de conflito em Israel devem chegar aqui ao Brasil amanhã, viu? A previsão é de que os aviões disponibilizados pela Força Aérea Brasileira aterrizem em dois aeroportos, um em Brasília e outro no Galeão, no Rio de Janeiro. Estão previstos ainda mais três voos. Na sexta-feira, chegam dois aviões, um por Guarulhos, em São Paulo, e outro pelo Galeão, e no sábado, mais um, dessa vez, pousando em Recife. A Força Aérea ainda vai enviar pelo menos um KC-390 da Embraer, com capacidade para 60 passageiros. Até sábado, a expectativa é de que 900 brasileiros sejam resgatados. Isso é o que explica o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Marcelo Damasceno. Nós entendemos que a cada cinco dias podemos repatriar 900 pessoas, o que é um número bastante elevado, em tão curto espaço de tempo, uma distância tão longa que é um voo de 13 a 14 horas. Então, entendemos que o primeiro impacto de 900 pessoas é realmente uma operação de grande porte. É a maior da nossa história, mas está muito bem elucidada, muito bem calcionada. Esperamos que até próximo sábado à noite nós já estejamos aqui no Brasil com 900 pessoas. O Ministério das Relações Exteriores disse o quê? Que 1.700 brasileiros em Israel já pediram ajuda na Embaixada em Tel Aviv. Isso para voltar aqui ao Brasil. A maioria são turistas. Outros 25 que moram na faixa de Gaza estão com a situação um pouquinho mais complicada. Isso porque eles dependem, como você falou, Carlinha, de uma negociação com o Hamas para deixar a região. A saída está sendo planejada em conjunto com a Embaixada do Brasil em Cairo, para retirada através da fronteira com o Egito. O governo estabeleceu uma lista de prioridades. Inicialmente, vão ser acomodados nos aviões os residentes no Brasil sem passagem aérea de volta garantida. E aí vem aquela orientação que o Megalha acabou de falar. Aqueles que podem comprar bilhetes em voos comerciais para deixar Israel, eles devem fazer isso. Isso porque o aeroporto de Tel Aviv está funcionando normalmente. O Palácio Itamaraty diz o seguinte, que 14 mil brasileiros moram em Israel e outros 6 mil na Palestina. Pelo menos 90 vivem perto de áreas de conflito e estão sendo monitorados de perto. E agora a expectativa do governo é de que os residentes mais antigos, que já tenham laços estabelecidos com o Oriente Médio, permaneçam apesar da violência. Ou seja, não estão na lista de prioridades do governo até o momento. Bem, a gente abriu esse noticiário aqui, infelizmente noticiando a morte do brasileiro Hanani Gleiser. Ele estava desaparecido e aí veio a confirmação da morte dele. Aquele brasileiro que estava participando de uma festa rave, pertinho da faixa de Gaza, chegou a se esconder num abrigo, se perdeu ali dos amigos. A gente estava atrás de informações e infelizmente a morte dele foi confirmada. Tiago Muniz está no estúdio e tem as informações porque conversou com o irmão dele, né? Tiago, bom dia. Muito rapidamente com ele, Sheila, bom dia, bom dia a todos. Elad Gleiser falou com a reportagem da Bandidos FM, não quis gravar a entrevista, não quis falar por muito mais tempo, mas ele confirmou a morte de Hanani Gleiser, de 24 anos. Morte que ainda não é confirmada oficialmente pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ele estava naquele festival de música que ocorria numa localidade perto da faixa de Gaza e que foi um dos primeiros alvos e um dos alvos de ataque mais intenso do Hamas no último sábado. Portanto, a Bandidos FM com fontes familiares, primeiro com o repórter Lucas Belotti, agora também a gente pode verificar essa informação efetiva, um brasileiro morto, portanto, no confronto entre Israel e o Hamas. É terrível isso. Obrigada, Tiago. Aquelas duas brasileiras com dupla nacionalidade que estavam também na rave, essas continuam desaparecidas, segundo o Itamaraty. São elas a estudante de comunicação Bruna Valianu, de 24 anos, e a professora Carla Stelzer Mendes, de 41 anos, ambas do Rio de Janeiro, né, nascidas no Rio de Janeiro. Além delas, uma israelense, filha de brasileiros, que trabalhava como babá numa comunidade pertinho da faixa de Gaza, também ainda é procurada. Na última mensagem trocada ali com a família, no sábado ainda, a Celeste Fishbein, de 18 anos, disse que a situação era muito assustadora e que não sabia onde estava o exército. Essa foi a última mensagem que a Celeste trocou com a família e depois disso a família perdeu completamente o contato. Então estamos falando aqui de duas brasileiras com dupla nacionalidade ainda desaparecidas e essa israelense, filha de brasileiros, também sem nenhum contato desde o sábado. Bom, a gente já explicou para o nosso ouvinte que o contato com Gaza está bastante complicado, mas a gente conseguiu colocar na linha aqui o Hassan Rabiu. O Hassan morou no Brasil, fala português, está tentando sair daquela região, está mantendo contato com as autoridades para tentar deixar a faixa de Gaza e vai conversar um pouco conosco. Hassan, vou falar devagar aqui porque o Hassan fala português, mas, enfim, não tenho a compreensão total de um nativo. Hassan, eu queria saber a sua história, onde é que você está agora e como é que estão as negociações para que você deixe a faixa de Gaza. Bom dia e mais uma vez obrigado pela participação aqui na Band News. Bom dia a todos e a todas que estão ouvindo. A gente aqui está na faixa de Gaza, cheguei aqui dez dias atrás, mais ou menos. Eu e a minha família, minha filha, as duas filhas e a minha esposa. Infelizmente, as coisas aqui na faixa de Gaza são bem complicadas. A mídia brasileira não está mostrando tudo o que está acontecendo, na verdade. A bomba caindo em todos os lados, que eu estou vendo, sou civil que está morrendo agora, infelizmente. A gente entrou com contato com o Embaixado do Brasil e a Itamaraty para tentar resgatar os brasileiros, porque eu acredito que mais de 20, 30 pessoas brasileiras que estão na faixa de Gaza que estão tentando sair e chegar para o Brasil. Então, muito delicado, muito complicado, não tem água, não tem luz, não tem quase a internet central da comunicação. Toda a faixa de Gaza foi destruída por Israel. Então, muito triste, muito triste que a gente está passando. Exclusivo que as minhas filhas, quando elas ouvirem o barulho de um bombardeio, eles ficam chorando e a gente tenta acalmar eles e falar que esse barulho da festa vai acabar logo. Nossa Senhora, o barulho da festa. Hassan, onde vocês se abrigam para se proteger? Porque do lado israelense, ainda que próximo da faixa de Gaza, há os bunkers, os bunkers onde as pessoas conseguem se abrigar e se proteger. Mas aí, na faixa de Gaza, não há esse tipo de estrutura ou há onde vocês conseguem se abrigar? E já há corredores humanitários, pelo menos, para vocês saírem para algum canto mais seguro? Não existe abrigo dentro do Gaza. Não existe um lugar seguro dentro da faixa de Gaza. Você sentada, de repente, você escuta que essa casa foi destruída, esse lugar foi destruído. E a cada uma bomba israelense que cai no faixa do Gaza, o mínimo que mata a fim de 30 civis. O Hassan, e com que frequência acontecem esses ataques? E quais são os alvos, principalmente? Olha, é bem delicado. Você não consegue fazer nada. Eu tenho notícia que a pessoa está andando na rua, foi comprar pão, frutas, alimentação. Eles foram mortos. Então, bem delicado. Eu nem consigo nem sair na rua, infelizmente. E aí, Hassan, para fazer esse resgate dos brasileiros, você disse que está em contato com a embaixada. Como é que você imagina que vai ser esse resgate? Vocês vão conseguir se deslocar até o aeroporto em Tel Aviv? Já existe esse trajeto pronto na sua cabeça? Esse mapa do que fazer? No faixa do Gaza não existe nenhum aeroporto. E a gente está mandando esse cargo para o governo brasileiro para tentar resgatar o máximo possível brasileiros que estão no faixa do Gaza. Porque a única passagem para nós é sair do faixa do Gaza para a Edito. E quem facilita esse passagem é a autoridade egípcia. O Hamas, elas não conseguem fazer nada. O Egípcio, a autoridade do Egípcio, eles têm que passar a lista dos brasileiros e falar, olha, precisamos disso, isso, isso, isso. O Bará está na fronteira. Sem a utilização do governo Egípcio, a gente nem consegue chegar para a fronteira, infelizmente. Rassan, você falou que tem crianças aí com você que precisa dizer que esses fogos que eles ouvem, esses barulhos seriam de fogos, de festas, enfim. Como é que está essa situação com a sua família e em relação a alimentos também? Vocês têm aí abastecimento suficiente para se manter por alguns dias, pelo menos? Olha, eu tenho uma filha há três anos, uma filha há cinco anos. A filha mais pequena que tem três anos, cada um avião sai e escuta o barulho do avião, porque cada um avião, ela tampa a orelha e fica chorando e fala, oh, babai, o que é isso? E a gente tem que ficar mentindo, falar, olha, isso fez, tem uma festa aqui no Rua do lado, daqui a pouco acaba e triste, muito triste, mais do que você se imagina, muito triste, infelizmente. A gente está passando um momento muito delicado, muito vivo. Rassan, eu não sei o quanto você pode nos contar, mas como é que foi a reação da população de Gaza após os ataques que foram iniciados no sábado? Como é que está a relação da população comum com o Hamas, por exemplo? Olha, a população está, eles estavam passando um conflito completo desde 2007 para hoje. Então, 2007 para hoje é muito complicado, pois que também é sem água, sem luz, água bem limitada desde 2007 para hoje. o cerco da faixa do Gaza. Então, essa reação não dentro do ontem para hoje, é bastante tempo. E pelo planeta, Rassan, que está repercutindo essa ação do Hamas, uma ação que é considerada terrorista, por um lado, e gostaria de saber do lado de quem está na faixa de Gaza. O Megali perguntou qual é a relação da pessoa comum com o Hamas. Você conhece algumas pessoas? Eu não posso conjugar, convocar que o Hamas um grupo terrorista, porque o que eu estou vendo, cada um de suas, ele perdeu seu irmão, seu familiar, seu parente. Então, ele vai bater na frente e vai ficar lotando. Nenhum brasileiro vai aguentar, se o caso de ser invadido, destruído, ele vai falar, ó, eu vou ficar quieto, eu vou deixar para trás. Então, eu não vendo, eu não posso convocar e falar que eles são grupos do terrorista. Eles são grupos do população palestinos que resistem na faixa do Gaza. Rassan, e o que você imagina da sua vida agora? Você quer deixar a faixa de Gaza? Você imagina que isso será temporário, que você vai voltar para casa, ou você está buscando asilo no Brasil, por exemplo? Eu não posso imaginar nada. Eu posso também, talvez, daqui uma hora, meia hora, a gente não está ao vivo. Cada uma bomba está caindo na faixa do Gaza. Como eu te falei, por mínimo, mata 20, 30 pessoas. E são todos, maioria, crianças, civis, povos, são protegidos nas suas casas, porque não existem brigos. Rassan, vocês estão em quantos aí? Quais são as idades dos seus pequenos e quais são os nomes deles? Ó, eu tenho uma filha dos 5 anos, eu tenho outra filha dos 3 anos, e a minha esposa, e a eu, e a minha mãe, e minhas irmãs também estão aqui. Quais são os nomes das crianças? Eu tenho Celina, eu tenho Larin também, eles são brasileiras. Que elas recebam o nosso grande abraço, viu, Rassan? Que dê tudo certo para vocês. Rassan, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, desejando, desde já, sorte, enfim, que vocês consigam sair rapidamente, e deixo aqui o nosso microfone aberto para você, por meio do nosso microfone, fazer um apelo direto ao governo brasileiro, por favor. A gente está precisando muito da ajuda do governo do Brasil, da Emirati, para ser resgatado. A gente percebe que você está emocionado nesse momento, né, Rassan? Porque imagino que outras fontes de contato você já tentou fazer e não está conseguindo estabelecer esse diálogo com o governo brasileiro. Qual é a projeção que eles passaram para vocês? Existe uma data? Está muito difícil. Infelizmente, a única fronteira, a gente falou com o embaixador desde o primeiro dia que a gente precisou sair, e aí ele está falando que está esperando comunicação, comunicação, comunicação. Até esse momento, a fronteira já foi destruída, lançaram bomba e quase está fechada já. Então, eu acredito, sim, em dia, para a gente sair. Rassan Rabi, brasileiro, está na faixa de Gaza, com filhos brasileiros, e depende mais do que nunca dos esforços do Itamaraty para, enfim, para deixar a sua casa e construir um outro lar, ou temporariamente se abrigar em segurança, depois retornar. Enfim, o futuro é incerto para todo mundo que está nessa região, mas pelo menos a gente fez esse contato. Acho que é importante que sua voz ecoe aqui no Brasil. viu, Rassan, obrigado pela participação aqui na Band News FM, a gente vai manter contato. Um abraço. Já se foi. A conexão está complicada, mas, enfim, espaço aberto para todas as vozes envolvidas nesse conflito, que é um conflito de séculos, é um conflito muito complexo, que não envolve só as nações dessa área, do Oriente Médio, mas tem muitos outros interesses envolvidos. Então, citando aqui a fala de uma jornalista, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela, eu esqueci, é uma jornalista do Intercept, que é, quanto mais a gente estuda, mais vai a fundo no que acontece no Oriente Médio, menos eu entendo a coragem de algumas pessoas de se posicionar de uma forma, com tanta certeza, em uma forma tão rasa e superficial. Mas, enfim, a gente, obviamente, vai seguir falando sobre esse conflito. A gente muda de assunto, a gente segue aqui. Acho que a gente pode seguir aqui com a palavra da Federação Árabe-Palestina do Brasil, porque ela meio que vai ao encontro do que disse o Rassan. Note que ele não considera o Hamas um grupo terrorista. Ele considera um grupo que pratica resistência contra os abusos do Estado de Israel. E essa é uma opinião bastante comum naquela região. Por isso que a Carla diz que a gente traz todos os lados da conversa aqui. E a Federação Árabe-Palestina do Brasil vai mais ou menos nessa linha. Diz que Israel age como um Estado supremacista e promove uma limpeza étnica na região. Segundo o presidente da entidade, Walid Hussein, a postura colonialista dos israelenses vem provocando a desumanização dos cidadãos há quase 80 anos. Ele afirma que milhões de pessoas foram expulsas da própria terra e perderam tudo, sendo obrigadas a buscar refúgio. A população palestina foi limpada etnicamente de 18 de dezembro de 47 até 51. São 6,2 milhões de refugiados. Gaza, 73% dessa população foi expulsa das suas casas, dos seus negócios, das suas terras, por isso que é hoje Israel. Por colonos estrangeiros que foram levados para lá para um processo colonial, para um processo de desumanização, para um processo de limpeza étnica que perdura até os dias de hoje e que, além do mais, vigora sob o regime de apartheid. A ONU tem seis relatórios indicando que Israel é um regime de apartheid. As principais organizações de direitos humanos internacionais e as israelenses dizem que Israel é um regime de apartheid e que exerce este poder a partir de um Estado supremacista baseado na racialidade de um grupo étnico-religioso em que os palestinos não são bem-vindos. Bem, o entrevista aqui à Band News FM, um outro brasileiro que vive perto da faixa de Gaza disse que a situação na região é a pior dos últimos tempos e a Nay Gilboa disse que as imagens assustam quem mora na região, quem mora em Israel. Vamos ouvir um trechinho da entrevista que ele concedeu para a gente. É um pesadelo para todo mundo, para toda a população. O número e o tamanho do desastre é uma coisa que não podemos até entender. Se a gente quer comparar um ataque histórico, podemos pensar em Perlarbo, da Segunda Guerra. e aqui é até pior o caso dos números das pessoas. Outro brasileiro que atua no futebol de Israel também está abrigado em um bunker. Em entrevista à Band News, o Lucas Salinas, meio-campista do ASDOD, relatou o drama vivido nos últimos dias. Vamos acompanhar. Eu e minha equipe sou jogador do ASDOD de Israel. A gente estava em Nazaré, que a gente ia ter um jogo ali do Campeonato de Israel no sábado. A gente foi na sexta ali e no sábado, por volta das seis e meia da manhã, começaram os ataques, pela faixa de gás, os foguetes e começou uma confusão ali no hotel onde a gente estava. Os diretores, os criadores, acordaram todos os jogadores. nos reunimos e tomamos café, conversamos e decidimos voltar para a ASDOD, porque a partida tinha sido cancelada e todos com família e tudo aqui. Então, nós pegamos o ônibus e é um trajeto de cerca de duas horas até aqui. Dentro desse trajeto, a gente viu os mísseis sendo interceptados, muita polícia na rua, barragem, o pessoal um pouco desesperado com a situação, mas graças a Deus nós conseguimos chegar aqui em ASDOD e desde então estou aqui no apartamento, eu vivo sozinho, mas eu vim para um apartamento de um amigo meu colombiano, resolvi não ficar sozinho nessa situação, ele está aqui com a namorada dele, então estamos aqui juntos, desde sábado estamos aqui, não saímos praticamente nada, temos comida, mantimentos e estamos aqui. Bem, o governo brasileiro defende a chamada solução de dois estados como a melhor maneira de resolver o conflito na região. Em uma nota divulgada ontem, o Itamaraty reiterou o compromisso da criação de um Estado palestino economicamente viável, convivendo em paz e segurança com Israel. Na avaliação de diplomatas, o Brasil tem boas relações tanto com israelenses quanto com palestinos, o que pode facilitar possíveis negociações. Atualmente, o país ocupa a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Na primeira reunião do grupo, no último domingo, a delegação brasileira tentou, mas não conseguiu aprovar uma resolução condenando os ataques do Hamas. E aí, novas assembleias para discutir a situação devem ser marcadas. Ontem, durante um evento na Indonésia, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reforçou o apelo pelo fim da violência na região e afirmou que o Brasil vai buscar em organismos internacionais o diálogo pela paz. Com o conflito no Oriente Médio, o preço do petróleo subiu, lambeu os 90 dólares. Neste instante, o barril está com um preço estável, valendo 88 dólares. A Petrobras diz que acompanha a situação e temos detalhes com Gabriela Morgado. Segundo o presidente da Petrobras, a nova estratégia comercial adotada pela companhia pode ajudar a mitigar uma eventual alta no valor dos derivados, como gasolina e diesel, por causa da escalada dos conflitos entre Jael e o grupo armado Hamas. A queda do preço do petróleo na última semana e o corte nos tributos federais sobre o diesel adiaram a possibilidade de um novo reajuste pela Petrobras no valor do combustível. Na manhã de hoje, o valor do barril de petróleo do tipo Brent, usado como referência, chegou a 88 dólares. Durante a agenda ontem no Rio de Janeiro, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates, disse que a estatal observa com atenção os desdobramentos do mercado internacional de petróleo. A gente vai acompanhar e vai se comportar do jeito que ele está se comportando, sempre tentando mitigar essa volatilidade usando os fatores brasileiros, de produção brasileira, para manter os preços mais ou menos estáveis. No mercado financeiro, em meio ao conflito, o dólar caiu 0,6% e encerrou o dia valendo R$ 5,13. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,8%. A gente vai voltar a falar sobre os conflitos aqui ao longo da programação. De volta ao Brasil, falando de clima, no sul passa de 80 o número de cidades em situação de emergência por causa da chuva em Santa Catarina. No Paraná, infelizmente, uma criança morreu. Mais informações chegando com Leonardo Gomes. 82 cidades de Santa Catarina já decretaram situação de emergência por causa dos fortes temporais. Dos 295 municípios, 135 registraram algum estrago por conta da chuva. De acordo com o governo estadual, duas pessoas morreram e um bebê ficou ferido. Cerca de 40 mil itens de ajuda humanitária foram entregues aos municípios. Além disso, foram abertos 121 abrigos em 52 cidades. No Paraná, mais de 600 pessoas permanecem fora de casa, sendo abrigadas por amigos e familiares. Segundo a Defesa Civil, mais de 3 mil residências foram danificadas em 57 cidades. Em Irati, na região central do Paraná, uma criança de 2 anos morreu após ter o veículo que estava arrastado pela chuva. Ao todo, mais de 19 mil paranaenses foram afetados pelas tempestades. O governo deve enviar ao Congresso em até 15 dias a proposta para regulamentar o trabalho por aplicativos. O texto deve incluir o pagamento de contribuição ao INSS, seguro de vida e valor mínimo por hora. Detalhes de Brasília com Thais Esproviere. O ministro do Trabalho e Emprego Luiz Marinho afirmou que deve apresentar a proposta para regulamentar a situação dos trabalhadores por aplicativo em até 15 dias, mesmo se não houver acordo com as empresas do setor. O texto deve definir o valor de R$ 30,00 para a hora trabalhada por motoristas e R$ 17,00 para entregadores de motocicletas, incluindo gastos operacionais com veículos no chamado ganhos mínimos. As empresas pagarão 20%, os motoristas 7,5% sobre o valor líquido total. Já os entregadores pagarão a alíquota sobre metade do ganho líquido, ou seja, 7,5% sobre R$ 3,75 por hora trabalhada. O Ministério do Trabalho e Emprego organizou duas reuniões bilaterais entre as plataformas e os trabalhadores em São Paulo, que terminou sem acordo. O governo avalia que as partes podem até elevar os valores em negociação ou divergir, mas não vai aceitar redução em relação ao que já definiu como ganhos mínimos. O governo federal decidiu discutir o formato de regulamentação do trabalho por aplicativo após um impasse entre plataformas digitais, empregadores e motoristas. Vamos respirar, pessoal? Vamos virar a chavinha aqui? Falar de futebol? Hoje não tem Milton Neves, excepcionalmente, mas temos compromissos com os nossos parceiros comerciais, portanto, tem vinheta e na sequência a gente fala de Tite e de seleção. Futebol com Milton Neves Oferecimento SOS Peças Arsenal Car Arsenal Car Tudo para o seu carro bem mais perto de você Hotel Terras Altas Lazer Diversão e Gastronomia pertinho de você Iveco Seu Iveco é mais negócio Ofertas exclusivas para o seu negócio continuar crescendo E Cicred Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil Cicred Gente que coopera cresce Tite agora é do Flamengo Pois é Já estava acertado mas o Tite não quis enfrentar o Todo-Poderoso não quis encarar a torcida na Neoquímica Isso sabemos A máquina corintiana Mas o Tite vai comandar o rubro negro até o fim de 2024 Detalhes com Fernanda Caldas O técnico Tite inicia o trabalho como comandante do Flamengo nesta terça-feira O anúncio oficial foi feito através das redes sociais do clube No comunicado divulgado nesta segunda-feira o rubro negro também confirmou que a nova comissão técnica do treinador contará com os auxiliares Matheus Bach Kleber Xavier e César Sampaio além de um preparador físico e do analista de desempenho Lucas Oliveira Aos 62 anos esse será o primeiro trabalho de Tite após deixar o comando da seleção brasileira onde disputou duas Copas do Mundo O contrato com o treinador vai até dezembro de 2024 quando também se encerra o mandato do atual presidente do Flamengo Rodolfo Landin É Sheila agora eu entendi essa carinha Ela acabou de perguntar o que você está com essa carinha O que foi que você está com essa cara tem a ver com Tite no Flamengo Nossa senhora Está com ciúminho está? Não é ciúme Nem queria mesmo Eu pelo que eu interpretei dos corintianos é uma coisa assim meio de ai meu coração foi tipo uma facada sabe uma coisa de traição uma coceirinha aqui assim é meio que uma coisa de chifre é então dá impressão é uma traição Por isso que a Sheila baixou a cabeça quando passou ali na porta do estúdio A gente não sabe que Tite é esse Verdade Verdade Qual vai ser o exercício de fato vai produzir resultado O Tite teve uma má passagem pela seleção Não adianta ele mostrar estatística veja quantos pontos porcentagem não sei o que lá Desculpa eliminatórias e esses campeonatinhos amistosos isso não vale nada Na hora que o bicho pega mesmo na Copa do Mundo a gente foi eliminado para a Bélgica e para a Croácia Então Nas quartas de final Um técnico nunca é apenas um técnico é um técnico e todas as circunstâncias em volta elenco momento outros times é um monte de coisa que interfere Então Então Tá vendo? Nem queria É isso que eu quero dizer Vamos falar de seleção então? Vamos seleção brasileira se preparando para o primeiro dos dois próximos confrontos pelas eliminatórias da Copa de 2026 Fala aí Aline Fanelli A seleção brasileira fará hoje à tarde o primeiro treinamento com o grupo completo em preparação para a partida de quinta-feira contra a Venezuela O zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar são os últimos jogadores a se juntarem ao elenco que se apresentou quase na totalidade ontem Da convocação original o técnico Fernando Diniz precisou fazer quatro cortes por lesões Vanderson, Caio Henrique Renan Lodi e Rafinha Nos lugares deles foram chamados Ian Couto Guilherme Arana Carlos Augusto e David Neres Depois de enfrentar a Venezuela na quinta-feira o Brasil viajará a Montevideo para encarar o Uruguai na terça da semana que vem E aí E aí